E lá em Santo André, a onda é o grafite. Mais de 150 metros de muro para grafitar. Mais de 30 grafiteiros. Foi a forma encontrada pelos jovens para se manifestar. Os moradores de Santo André, no Jardim Guarará, fizeram uma intervenção. E a Rebeca Azevedo, do Conselho de Juventude Municipal, gravou um vídeo e enviou para o seu jornal. Essa atividade surgiu da união dos moradores, principalmente o Márcio e o Marquinho. Porque eles vieram e procuraram a gente, do coletivo NASA, o pessoal da juventude também. E eles vieram com essa proposta de fazer uma intervenção de grafite aqui na comunidade. E trazer música, trazer o pessoal um pouquinho de brinquedo, as crianças. Na verdade, no começo, as pessoas ficaram com um pouquinho de receio. Porque não sabia como era, não tinha acesso a ninguém. Mas depois, com o tempo, eles foram se envolvendo, eles foram participando. E hoje, todo mundo abraçou, todo mundo chegou junto, contribuiu. O que vocês estão achando dessa atividade aqui no bairro hoje? Para mim, está lindo. Então, vocês aprovam o movimento que está tendo aqui hoje? É, mas o que está no portão também? Já logo chega aí, né? A importância é tentar mostrar uma outra alternativa, que é através da cultura, através da arte. Que é o jeito que a juventude se manifesta aí na cidade de Santo André também. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti